Opa galera, aqui é o Nanda Pense, sejam bem-vindos a mais um episódio de Guerreira Valente! No episódio passado, galera, assim, na verdade, na live eu fiz aquele farol... Não, não é farol, é moinho, que eu sempre lembro de farol, porque vocês pediram tanto pra fazer farol. E hoje, galera, eu fiquei sabendo que tem uns bandidos por ali. Eu sei, lembra aquela vez que eu encontrei alguns bandidos? Então, eles estão tretando de novo, eu vou pra lá hoje ver o que que tá acontecendo. Tá bom? Então não percam esse episódio, deixe seu like pra ajudar, compartilhe o vídeo e bora, cavalheiros e damas, pra mais um episódio! Ah lá, tá chegando! 70 metros, 60, tá chegando, tá perto. Tinha marcado aqui da outra vez, deixa eu ver aqui... Pera aí... Ah, a Laílis! Ahá! Vamos pra trás, pra trás, gente, pra trás! Pra trás você! Nossa, velho! Que que é essa menina? Nossa! É muita gente! Morre! Morre! Eu acho que ela precisa de ajuda. Vou lá proteger! Morre! Ô, seu filho do morrer... Ei, ei, você precisa de ajuda? Preciso, pelo amor de Deus, socorro! Tem esses bandidos aqui! Oxê! Ah, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui! Ah! Nossa! Mata! Matei! Foi embora! Cadê? Tem mais? Deixa eu ver aqui no calabouço deles. Morre! Aqui, parece que não tem mais nada, não. Ahá! Descobri o ouro deles ali embaixo. Hum! Tá vendo aí embaixo, pra ver? Você viu a caminha deles? Olha isso! Tá vendo? Sim, olha que instalações bem... Pessoadas aqui. Bonitíssimo. Quem que é você? Eu? Eu sou uma guerreira de um país distante. Ah, o que aconteceu que você tá tretando com os bandidos? Eu sei que eles tretam com todo mundo. Eu sou uma exploradora e simplesmente tava andando por aqui, quando esses caras apareceu do nada. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eles tão atazanando todo mundo, todas as aldeias, tá roubando, bem que tem muitos guerreiros por aqui preparados pra combater esses bandidos. Com certeza. Olha, olha essa torre deles. Que porcaria! Não sabe nem construir! Nem sabe construir! Aff! E essa roupa sua? Achei bonita ela, hein? Essa aqui é de uma outra dimensão. Ah, é? Qual que é a dimensão? Sim! Eu consegui ela lá em cima, no céu. Lá no Aether. Ah, eu já fui! Só que não deu pra explorar lá direitinho. Eu matei uma grande guerreira que mora lá. Sério? É, ela me deu essa armadura como prêmio. Nossa, eu preciso? Ver essa guerreira, então. Preciso. Eu tô, eu sim, eu tô precisando de umas ajudas. É, eu tô com uma espada tão ruim que eu não tô conseguindo fazer. Você sabe fazer alguma coisa? Eu tô vendo que você tem uma espada, parece que boa. Sim, eu consigo, eu consigo, eu consigo sim. Você tem os materiais necessários pra gente fazer? Eu tenho, lá na minha casa. Me acompanha? Claro, então bora lá. Fica aqui perto, assim. Deixa eu ver pra que lá. É, pra cá. Mais ou menos pra cá, só seguindo reto aqui. Cuidado que tem, tá ficando de noite. De noite aqui é muito perigoso. Tá vendo ali, ó? Tem bruxa, tem umas fadinhas. Eita! Tem até urso ali. Nossa, mas até que os ursos estão gordinhos. Será que eles comeram muita perna de gente? Tô achando, hein? Bom, cuidado aqui que tem um lugar mais alto. Então a gente tem que passar. Tem, tem um mago ali. Tem um mago. Uh-oh. Uh-oh. Treta, treta, treta. Ah não, é um bandido. Mata ele. Socorro. Bandido. Matei. Consegui matar. Morreu. Gente, aqui tá difícil. Aqui, eu não gosto de vir por aqui de noite, porque é treta na certa. Olha lá, ó. Vamos correr. Acho melhor a gente correr. Corre. Corre, vamos chegar em casa. Agora. Ai, 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 senhor. Meu Deus. Não tem outro. Não acredito. Não tem hora que tem aranha. Tem umas broxinhas aqui. Tô matando tudo aqui. Não, tá cheio de bandido. Ah, pelo menos ele me deu aqui umas coisas boas. A bruxa. A bruxa. Morre. A bruxa vai ganhar menos. Mata a bruxa de 71 aí. Nossa. Vamos indo. Tem que subir aqui. Eu não sei onde você tá, não. Você já... Eu já perdi você. Vai reto aí. Eu vou esperar você aqui, que a gente tá pertinho da minha casa. Qual que é o seu nome mesmo? O meu... É? É Julia Cira. Ô, Julia Cira. Aqui é o meu moinho. Eu ainda não terminei de fazer as coisas aqui, mas logo, logo vai ter muitas plantações boas aqui de magical crops pra mim. Bela construção. Valeu. Muito bonita. Seria uma pena se eu colocasse uma TNT aqui. Pode pôr? Não faça isso. Não! Não faça isso. Tô zoando. Aqui é zoeira never end. Calma. Olha que eu tenho uma magia aqui. Ah, eu disse que ele ia correr atrás de você. Tá mesmo. Eu estava correndo atrás de você. Não, sai. Matei. Vem aqui. Nossa. Eu escutei um creeper. Socorro. Morre. Não precisa ter medo. Pronto. Vem aqui. Tá vendo aqui? Ai. Ai. Mata, mata esse. Ela estava na sua frente. Socorro. Você está vesga. Eu estou vesga. Socorro. Tinha uma luz atrás de mim. Ó, eu já estou aqui. Só você vir aqui. Tem um local que eu faço as minhas fabricações, que é a ferraria. Você pode entrar aqui dentro. Quais materiais precisam para fazer a espada? Precisa de materiais que são exportados diretamente do Nether. o Ardite, o Cobalto. Precisa de muito. Muito mesmo. Deixa eu ver. Onde você coloca aqui seus negócios? Tá aqui, ó. O baú. Tá, você já tem moldes? Moldes, muitos moldes. Cobalto tem muito aqui dentro da Smelter. Clica aqui para você ver. Peraí, deixa eu bizoiar umas coisas aqui. Você não tem molde? Como assim você não tem molde? Ah, tá no baú. Não tem no baú. Não tem. Ah, o molde que você quer? Eu não fiz nenhum molde de espada. Eu não sei fazer isso. Tem que ser o maior. O maior? Qual o maior? Eu vou fazer para você. Me ensina os paranoles das coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A gente vai precisar do molde do cabo grande. Da lâmina grande. E da carinha de creeper grande também. Eita. Por que tudo grande? Tudo grande. Tudo grande. Deixa eu ver aqui se dá para fazer alguma coisa. Eu vou precisar daquele de madeira. Madeira. Tem madeira aqui desses aqui de madeira. Aqui, ó. Deixa eu ver. Madeira bruta. É sword blade pattern. que você está querendo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho madeira aqui. Deixa eu... Você quer essa madeira aqui, ó? Pega aí. Espera aí. Acho que eu tenho algumas coisinhas aqui para nós fazer. Eu te dei. Sim. Ah... O que você está falando? Eu estou sussurrando grandes encantos secretos. Ah... Tipo, magias também? Magia, magia. Muita magia. Porque a gente precisa de magia no nosso mundo, né? Com certeza. Eu tenho algumas magias que eu já aprendi. Alguns magos também me deram algumas dicas. Agora o que eu estava precisando era... De armaduras. Porque o rei pediu para me ser... Me equipar com armaduras e também... Ter uma espada muito boa. E eu estou penando quanto a isso. Eu fiz um grande feitiço aqui agora. Olha isso aí. Que eu te joguei. Ah... Olha... Paper... To... 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 Não sei como é que fala assim. Bin... 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 Isso aqui... Eu estava carregando comigo... Ixi, eu estou lotada. Faz tempo. Deixa eu jogar fora. Sim, você vai montar sua espada cona com isso aqui. Nossa, que da hora. Vai ficar... Olha, vai ficar show de pelota. Deixa eu ver também o que é mais. Eu tenho aqui algumas coisas... Que é para dar mais resistência... Para a espada. Deixa eu colocar aqui para você. É difícil de achar. Isso aí eu consegui em uma dungeon. Eu joguei para você aquele material para dar mais resistência na espada. E agora eu vou jogar para você... Ball of Mass. Isso, esse aí. O verdinho. Esse é para dar resistência. Agora para deixar a espada mais poderosa. Para dar bastante dano. Tem um minério que eu consegui no Nether também. Que é esse aqui, ó. Este. Eita. Estou sem espaço aqui. Tem que ser bastante. Isso aí não é o bastante não. Mas dá para começar. Nossa, que tanto. Que isso. Bom, a gente já pode fazer aqui, então? Sim, pode fazer. Isso. Tá, eu escolho... Tem que ser ela de... Acho que de ferro. Sim, tem que ser de ferro. Para você fazer ela. Ah, entendi. Essa aqui. Então é por isso que eu não conseguia fazer as minhas coisas. Sim, tem que ser de ferro. Senão você não consegue fazer nada. Deixa aqui, ó. Nesse cantinho. Eu vou te dar a minha, ó. Essa aqui, ó. Essa. Ah, pode ser. Viu? Nossa, é por isso que eu não conseguia fazer. Você é a salvadora da minha pátria. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode fazer. Faça a vontade. Agora é fácil fazer. Olha aí. Uma explosão. Tem alguma coisa aqui. Oh, Shilda. Tinha algum bicho aqui. Ih. Ai, não dá para fazer nada. As fadas estão invadindo as suas coisas aqui. Pois é. Está cheio de bichinho aqui. Está vendo sangue? Dá para a gente pegar isso aqui. Ih, não. Mas para tirar o sangue dali vai ser um pouco complicado. Não é não. É de boas. Como é que tira? Espera aí. Tem uma mágica também. Você clica lá. Ah, deixa eu ver. Aqui, sangue. Deixa eu clicar no sangue. Isso, agora está. É só fazer isso. Eca. Eu não vou pegar nisso aí, não. Aí. Eita. Dá para usar isso aqui para alguma coisa? Dá. Dá para fazer corda. Dá para fazer corda para você pegar bichinho. Que da hora. Então, tá. Vou deixar o sangue. Não tem como deixar ele. Está lotado. Deixa comigo por enquanto. Sim, sim. Bom, eu já fiz aqui o começo da espada. Está aqui. Bom, vou mexer aqui, ó. Coloquei. Isso. Mas. E tem aquele negocinho de X. Não foi preciso, viu? Não? Não. Ah, então fica de presente para você. A hora que você for fazer a picareta. Ou se não, uma pá boladona. Ou se não, um machado. Pois é. Nossa, vai demorar para caramba fazer isso aqui, hein? Você pode fazer bloquinho também com o quartzo que vai mais rápido. Com certeza eu vou fazer bloco. Bloquinho. Bloquinhos. Ih, como é que faz bloco aqui? É quatro. Pensei que era total. Aí fica melhor, então. Sim. Rende bastante. Mas é difícil de conseguir. Eu tive que matar um monte de bicho para conseguir isso aí. Vixe. Mas obrigada por me ajudar. De nada. Vamos aí. Qualquer coisa que precisar. São 50 reais. Toma aqui. Joga aí. Tem ouro. Joguei para ser ouro. É ouro. Ouro. Que vale mais do que dinheiro? Vale muito mais que isso. Nossa, velho. E eu desconheço essa moeda reais. Reais? Você não conhece, não? Não. A gente está em uma época muito diferente que isso. Foi um lugar que eu visitei que se chama Brasilis. Sabe? Ah, é? Sim, lá é reais. Tudo é. Zilis, reais. Rices. Você se vê rices lá também. Bom, já terminou aqui, só que não finalizou tudo. Faltou ainda material. Eu acho que eu tenho ali uns quartos para a gente finalizar. Mas ela já está forte, não está? Deixa eu ver. Como é que eu faço para me testá-la? Vê quantos coraçãozinhos está dando de dano ela. Essa é na outra. Essa aqui não é boa, não. Qual que é a outra? Essa não é boa. Tem que ser a outra. Qual que é? Tchau, vou até ter que ser... Deixa eu ver. Isso. Coloca nessa aqui, ó. Tool Station. Ah! Aí dá para você ver quantos coraçãozinhos ela está te dando. Onze. Onze coraçãozinhos. Quanto mais quartzo do Nether você colocar nela, mais coraçãozinhos ela vai dar de dano. Tem mais algumas modificações que dá para colocar nela porque fica melhor ainda? Você pode colocar também uma maçã dourada com um bloco de ouro ou um diamante com um bloco de ouro para adicionar um modifier a mais, que é a quantidade de quartzo que aumenta. Aí você vai colocando mais. Nossa, aí vai ficar forte. Sim. E o último upgrade dela para você colocar ainda mais quartzo nela é uma estrela do Nether. Ih, não. Não me lembro disso porque é tão difícil achar cabeças de Withers que... Nossa. É difícil, muito difícil. É raridade, é raridade. E aí, vamos testar sua arma nova? Vamos fazer um belo de um duelo? Ah, falou minha língua. Gostei. Aê, vamos lá. Deixa eu me vestir apropriadamente, né? Eu estou com a minha armadura aqui. É o seguinte. Se bater quantas vezes? Quem conseguir bater quantas vezes vence? Pode ser dez vezes. Beleza. Eu acho que a gente vai morrer antes disso. A gente vai perder corações antes disso. Vida. La vida. La vida, louca. Estou preparando aqui, ó. Prepara aí que eu estou ficando boladona aqui. Vou pôr minha melhor roupa. Atenção, aí você vai falar quando você bater em mim eu também, tá? Tá. Preparar, apontar e... Vai! Vai. Um. 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 Dois. Um. Três. Quatro. Um. Dois. Estou nos dois ainda. Ah, cinco. Ah, meu Deus. Três. Socorro. Quatro. Quatro. Forte. Cinco. Ah. Seis. Sete. Quatro. Vamos lá, ó. Oito. Não. Oito. Nove. Nove. Não. Não, não deu nove, não. 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 Nove. Dez. 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 Tá bom. Foi dez? Dez pra mim. Você foi dez primeiro ou foi eu? É mata-mata. É mata-mata. Não, agora foi dez. Ah, velho. O que é isso? Au! Eu ganhei, então. Eu falei dez primeiro ou foi você? Que coisa. Foi eu ou foi você? Eu não escutei você falando dez. Foi você. Eu? Yeah! Ju, muito obrigada. Como uma guerreira, viu? De nada. Qualquer coisa é só chamar. É o certo. Eu tenho que ir agora. Me chamaram pra ir pra um lugar bem distante daqui. Só que estão precisando da minha ajuda. Ixi. Deixa eu ir. Então a gente se vê, hein? Obrigadão! Até a próxima! Falou! Tchau!